Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você me fez de boapé, Vatone Prosper, é melhor você parar enquanto há tempo Aqui eu vou lhe dar mais uma oportunidade Você não sabe quem é meu padrinho Se eu chamar ele aqui, você tá morto Então você não vê quem morre primeiro Ah! Eu agarro você, seu tal acai Eu agarro você Você não me esclarece Patrião! Contre. Fica! Tá aí você. Quem é você? Vamos. Pra onde? Por que o seno me colocou na época de lei? Tá me inscrito? Parece que desescreveu. Você é um idiota, seu Ricardo. Se eu chegar atrasado pra dar um presente no meu afilhado, eu te mato. Quem ia fugir sem pagar a dívida, mais de mil você me escapa, seu covarde. Mas e agora? Não deixa a morte seguir com os planos dela. E o buri? É o senhor rapista. Obrigado, mestre. Quadrada. Quadrada eu discordo um pouco, mestre. Meu padre... O que é o senhor? Eu sou a morte. Mase os treinando a risada. Tchau, tchau.